Olá! Na aula de hoje nós vamos falar a respeito do gênero narrativo e vamos entender o que distingue uma narrativa comum, jornalística, por exemplo, de uma narrativa literária. Bom, o gênero narrativo é um dos gêneros mais consumidos pelos leitores do mundo. Então basta vocês irem numa livraria e vocês vão perceber que o número de livros, de publicações dentro do gênero narrativo é bastante superior ao gênero lírico e ao gênero dramático, por exemplo. Então basta um olhar rápido numa livraria que a gente já percebe o quanto que esse gênero é o preferido dos leitores. Isso é interessante porque a gente pode pensar a respeito da nossa vivência. Então quando a gente conta uma história para alguém, de certa maneira a gente está fazendo uma narração. Então o ato de narrar a nossa vida, de narrar fatos, narrar histórias, ela está intrinsecamente ligada à linguagem humana, à maneira como nós socializamos, como nós conversamos e interagimos com as pessoas. Isso é bastante interessante. Quando a gente pensa no gênero narrativo literário, a principal característica desse gênero é a presença de um narrador. Então o narrador é aquela pessoa que vai contar a história. E é interessante sempre a gente prestar atenção em como esse narrador está construído no texto. Porque se esse narrador é um narrador observador, é um narrador onisciente, se é um narrador personagem, um narrador protagonista, a maneira como ele está constituído vai alterar completamente a maneira como a gente lê e como a gente interpreta esse texto. Então vamos para um exemplo bem básico, Dom Casmugo, que é uma leitura aí, provavelmente vocês já fizeram, uma leitura bastante básica, bastante clássica. Dom Casmugo, a gente tem um exemplo de um narrador protagonista, que é aquele narrador que a gente pode considerar um narrador não confiável. Por quê? Porque o narrador protagonista vai contar a sua história a partir do seu próprio ponto de vista. Então a gente tem aqui o protagonista dessa história contando ela para a gente. Quando a gente pensa que o narrador protagonista é um narrador não confiável, isso já abre para a gente várias portas para a elucidação desse texto. Aí a gente já pode pensar, por exemplo, que aquela clássica polêmica a respeito de Dom Casmugo, se Capitu traiu ou não o Bentinho, é uma forma bastante indigênua de a gente considerar esse texto. Por quê? Porque a gente só tem a visão do protagonista, a gente só tem a visão de uma pessoa dessa história. Então a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se ele está falando a verdade ou não para a gente. Então isso faz com que a gente vá, quando a gente compreende a maneira como esses narradores estão constituídos, isso já faz com que a gente vá para a leitura do texto um pouco mais atento. Então ao ler essa obra, tentando considerar essa questão do narrador protagonista, desse narrador não confiável, a gente vai saber que muito além dessa polêmica, se ela traiu ou não o Bentinho, se a Capitu traiu ou não o Bentinho, esse texto é um texto de um homem idoso contando a sua vida e tentando de certa maneira se justificar para a gente de alguma coisa que aconteceu ali no passado e que ele está revivendo isso, remoendo isso para se justificar para a gente. Então já é uma outra possibilidade, uma outra maneira de a gente compreender esse texto. Para a gente fazer a leitura do texto literário, do gênero narrativo, a gente precisa considerar algumas coisas. Então a primeira delas é o que distingue uma narrativa literária de uma narrativa comum, essa narrativa nossa do dia a dia, ou por exemplo, de uma narrativa de um gênero bastante comum que nós consumimos diariamente, que é o gênero jornalístico. Então a gente vai ver aqui um exemplo de dois textos, a gente vai ver uma notícia de jornal, um texto jornalístico, uma narração jornalística, e depois a gente vai ver essa mesma narração jornalística transformada em uma narrativa literária. Então a gente vai perceber as diferenças e o que distingue uma da outra. Vamos lá então, o texto que nós vamos trabalhar, que nós vamos analisar aqui, se chama Assassinato na Rua Consolação, é o texto jornalístico, e depois essa notícia foi transformada no texto Tragédia Brasileira, do escritor Manuel Bandeira. Vamos ao primeiro texto, o texto jornalístico, vamos prestar atenção nas características dele? Vamos lá então. Então, Assassinato na Rua Constituição. O funcionário do Ministério da Fazenda, Misael, 63 anos de idade, matou a tiros a ex-prostituta Maria Elvira, com quem vivia há três anos. O crime ocorreu na Rua Constituição, Rio de Janeiro, motivado, ao que parece, por uma série de traições da mulher. Ao que tudo indica, os amantes mudavam-se de bairro toda vez que Misael, avesso a escândalos, descobriam uma traição de Maria Elvira. A polícia encontrou o corpo da vítima em decúbito dorsal, com marcas de seis tiros no corpo. Esse, então, foi o texto jornalístico que inspirou, depois, o texto literário do Manuel Bandeira. O que a gente consegue perceber nesse texto jornalístico? Primeiro, a linguagem jornalística, o gênero notícia, ele tem como principal característica a objetividade. Então, percebam que o escritor, o jornalista que escreveu esse texto, ele está preocupado com os fatos. Então, ele traz para a gente quem são os personagens dessa história, quem é o autor, quem é a vítima, onde esse crime aconteceu, quando esse crime aconteceu. Ele fala ali para a gente alguns detalhes dos fatos de como o corpo foi encontrado. Então, a gente vai ter um foco no que aconteceu na história. Então, perceba que ele não vai trazer adjetivação, ele não vai trazer muitos detalhes, que dêem para o leitor ambiguidade nesse texto. Ele vai trazer ele de uma forma bastante objetiva. Agora, vamos observar como que o Manuel Bandeira transforma essa notícia de jornal em um conto, né? Que se chama Tragédia Brasileira. Então, ele fala assim, Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermatite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a em um sobrado no estácio, pagou médico, dentista, manicure. Dava tudo o quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso, mudou de casa. Viveram três anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio Rocha, Catepe, Rua General, Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clepe, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com seis tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de orgânia azul. Conseguem perceber a diferença entre o texto do Manuel Bandeira e o primeiro texto que a gente leu, que era da notícia jornalística? Enquanto no primeiro texto o foco era no fato, no que aconteceu, na narrativa literária, Manuel Bandeira vai focar no conflito dramático. Então, ele vai trazer para a gente um foco maior nessas emoções dos personagens, principalmente na emoção do Misael, que é o autor do crime. Então, ele vai trazer para a gente esse enfoque em temas como amor, ciúme, raiva, traição, todos esses elementos emotivos, emocionais, que teriam culminado no desfecho trágico dessa história. Então, percebam que há também uma preocupação dele em trazer uma adjetivação. Enquanto lá o primeiro texto vai falar que o corpo foi encontrado caído em decúbito dorsal, aqui ele fala do orgânia azul, que é na cor do vestido que ela estava. Vai destacar para a gente quais os bairros que eles moraram e por que eles se mudavam tanto, né? Já no primeiro texto a gente não vai ter isso, né? Só vai dizer que eles se mudavam bastante, aqui ele vai dizer para a gente, né? Vai trazer para a gente um possível motivo para essas mudanças tão constantes. Então, ele vai trazer vários detalhes, que são detalhes baseados nesse conflito dramático, né? Do texto. Isso faz com que o segundo texto, essa narrativa literária, traga para nós leitores um grau de possibilidade de interpretar esse texto um pouco maior. Enquanto o primeiro texto traz uma objetividade, uma única maneira, né? De a gente compreender esse texto, porque ele não traz tantos detalhes assim, o segundo ele já deixa mais aberto. Então, ele abre para a gente a possibilidade de se colocar no lugar do Misael, ou se colocar no lugar da Maria Ouvira, por exemplo, né? Então, essas possibilidades de interpretação, essa abertura, né? Na possibilidade de leituras diferentes do mesmo fato, ela faz com que esse texto tenha essa característica literária, né? Diferente do primeiro texto, que é bastante objetivo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que essa aula possa servir como um exemplo, né? Para vocês realizarem outras leituras e fazerem outras análises literárias. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON